E aí galerinha, aqui quem faz é o Leon e mais um vídeo, né? Eu já fiz aqui, ó, ó, aqui, aquele vídeo ali, era só uma mostração, mas eu me ensinei, eu falei lá, minhas falas e tudo, né? Como eu coloquei outro vídeo, entendeu? Esse vídeo aqui já ficou mais razoável, né? Como eu coloquei, eu não saí do jogo, tá? Só, só, peraí, isso aqui, que tá atrapalhando, entendeu? Aí depois, quando eu vi que eu tava nesse mundo, eu cliquei, você sabe quando é aquela cagada que você deu? Aí depois foi isso que deu. Eu botei que fica aqui, então agora, aí depois eu tô aqui agora, peraí, isso aqui é tão grande que eu vou mostrar aqui pra vocês. E aqui, eu tô jogando criativo, mas eu tenho que jogar, né? O criativo não é só coisa, coisinha, não, peraí, peraí, que eu tenho que ter cachorro aqui, eu tenho que ter cachorro, mas eu não tô vendo nenhum cachorro aqui, peraí. Pra quando eu quiser brincar aqui nesse trilho, eu vou dar este, peraí, que eu quero brincar aqui nesse trilho. É só brincar aqui agora. Pronto. Pra não fazer não. Mas tem um jeito assim, que dá, tem um barco de TNT, mas eu não consigo fazer ele. Você coloca uma TNT nele, ó, peraí, que eu vou mostrar aqui uma coisa, não, agora. Vou mostrar no final do vídeo, isso é surpresa. Isso é surpresa. Quem já conheceu essa surpresa, me diga nos comentários. Peraí que eu preciso de mais coisa aqui, entendeu? Eita, o que que foi isso? Peraí, forno da área não, peraí. Eu preciso de mais coisa aqui, peraí. Que eu não me lembro.